Alô Cedro, estúdio 1 completo de onde a gente transmite nossa programação normal pra todo mundo ouvir está rolando agora as mais mais 19 horas e 40 minutos e ali aqui é a nossa bancada onde ficam os computadores mesa de som caixinha de retorno o microfone, eu tenho outro no caso de entrevistar alguém mas desse painel de controle aqui a gente manda brasa vocês tem uma ideia como é o ambiente daqui a pouquinho eu vou estar entrando ao vivo não posso me acostar da imagem de nossa cidade então tem aqui a capa do revista do Roberto Lima saga que é um gostoso livro pra ler aqui temos um troféu pra dar aos melhores cantores na seresta que vamos fazer melhor cantor da noite eu não vou estar fora eu não vou concorrer aqui estamos montando o nosso painel de nossos artistas e o Chico Quiroga Antônio Rogério Alu Alves Alva Mildo que é Clebson e Flávio e aqui é a nossa serestinha de onde a gente escolhe cata as músicas a nossa parceira Rádios Net é só baixar em seu celular e procurar a amarelinha Alô Cedro ok baixe o aplicativo Rádios Net você vai estar em sintonia com a rádio de Cedro de São João obrigado pela audiência a todos vocês Rádios Net